Fala povo bonito, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer o review dessa faquinha aqui, a faca de pescoço da Nautica modelo Coyote. Então se você gostar do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e também se inscreva no canal pra estar ajudando, tá bom? Bora pro vídeo! Pessoal, hoje eu vou fazer o review dessa facinha de pescoço aqui da Nautica modelo Coyote, tá? Bora lá, bora começar pelas dimensões dela. Aqui ó, ela tem por volta aí de uns 12 centímetros totais com a bainha, né? Largura aqui por volta de uns 5 centímetros. Ela vem com aquelas cordinhas, uma correntinha que parece que tem umas bolinhas pretas. Eu tirei ela porque ela é de regular, mas ela quebra muito fácil, fica só soltando, eu troquei pra essa cordinha aqui ó. Essa bainha, ela tem uns rebites aqui, uns furinhos, né? Peguei, usei os dois aqui da ponta pra poder passar a cordinha, dei um nó e finalizei com isqueira assim pra dar um acabamento aqui. Passei essa borracha aqui na bainha, né? Se precisar de fazer alguma coisa, amarrar alguma coisa, fazer até um estilingue, até mesmo pra acender fogo, tem uma borracha aqui de fácil acesso. Se eu quiser também prender alguma coisa, enfiar aqui debaixo da borracha também, eu posso. Retenção da bainha, pessoal, ó, pode sacudir, não vai sair. Retenção muito boa, vocês podem se preocupar, se ela não vai cair. Bora pras dimensões da faca. Vocês podem ver, ela cabe na palma da mão, pessoal. Ela vai ter um total aí por volta de uns 11,5, 12 centímetros. De largura. Quase 2 centímetros, 1,75. Espessura. Por volta aí de uns 3 centímetros. É grossinha, viu, pessoal, pelo tamanho. O cabo é feito em G10. E as quinas delas são todas arredondadas, tá? O tipo de desbaste dela é Holland. Essa ponta aqui, ela parece que é de muitos canivetes. Não sei se a gente fala exatamente o nome dessa ponta, meio quadradinho aqui. Acho que é drop, né? A gente vê muito essa ponta em canivetes, né? No momento. O aço dela é o aço 420. Tá escrito aqui, não sei se tá como vocês verem. Aço 420. Ela é presa por esses parafusos aqui. Esse detalhezinho estrela, bem legal. Dá um visual bem legal. Presa. As talas por dois parafusos. A chave torque, inclusive. Ela tem essa textura, assim, escurecida, né? Vai dar um tom mais tático. O faquê é muito boa, pessoal. Ela tem esse dipenzinho aqui em cima, pra te ajudar na pega. Bem legal. Eu acho ela uma faca muito boa pra você dar de presente. Embora o preço não é tão atrativo assim. Essa faquinha, ela tá por volta de cento e poucos reais. Hoje, por volta de cento e vinte reais na internet. Eu comprei ela na época. Na época, foi por volta de uns oitenta reais. Quando eu comprei essa faquinha. Já tem ela, deve ter uns dois anos, por aí. Ela é muito bonitinha, pessoal. Muito. Vocês vão gostar muito de ficar com ela, segurar. Você pode colocar um lanyard aqui, né? No final, poder te ajudar a completar a pega aqui. De dar mais firmeza nela. Pra entalhes, pessoal. Vamos lá pro uso dela. Pra entalhes. Ela não é muito legal, não. Por quê? Como ela é, o comprimento dela aqui é pequenininho. Então, o seu dedo, se você quiser fazer alguma coisa. Por exemplo, uma ponta, por exemplo. Ele vai, muitas vezes, ele fica pegando. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Se eu consigo mostrar. Seu dedo fica pegando. Às vezes nas coisas. Eu acho ela, realmente, é pra coisas simples. Por exemplo, descarrascar uma fruta. Cortar. Coisas simples mesmo. Entendeu? Uma corda, uma cordinha, enfim. Coisas bem simples, né? É uma faquinha que vai ter no seu pescoço pra fácil acesso. Mas não dá pra exigir nada demais dela, não. Bora lá. Pederneira. Como os cantos dela são, realmente, não são vivos. Então, as costas, não dá. No cabo também não tem nada. Realmente, só o fio. As costas, não vai. Dá um trabalho se conseguir tirar alguma coisa. Já o fio. Usando o fio, você consegue, claro, riscar a pederneira. Mas aí, contra a partida, você vai perder o fio dela. É uma faquinha muito legal. Pequenininha. Bonitinha. Acho bem legal poder dar de presente. Então, é isso aí. Essa foi a faca de pescoço da Nautica modelo Coyote. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Deixe seu comentário. E também, se inscreva no canal pra poder estar ajudando. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até domingo que vem. E aí. E aí